Eu sou a Pathy do Bala Mental e hoje vim falar aqui mais um pouquinho sobre planejamento, como animar mais a nossa vida, deixar a gente mais contente. Nos últimos vídeos a gente tem falado muito sobre metas, como alcançar objetivos, mas como escolher a sua meta? No último vídeo eu falei que uma das minhas metas é viajar. E como que eu escolho isso? Na verdade a gente está escolhendo qual a experiência que a gente quer viver. Quanta energia a gente quer gastar para viver essa experiência que a gente está escolhendo. Então hoje eu vou te dar um exemplo. Então vamos lá. Por exemplo, minhas unhas. Eu não faço minhas unhas na manicure, eu mesma lixo, eu não gosto muito de pintar, de vez em quando eu pinto, mas eu mesma pinto. E não gasto dinheiro com isso, porque não é a experiência que eu procuro. Eu não sei exatamente quanto está custando uma manicure, porque eu não frequento, mas eu imagino que deva estar em torno de uns 15 reais. Então durante um mês, se esse mês tiver quatro semaninhas, a gente tem 120 reais gasto com a experiência de ir ao salão, pintar a unha, ser paparicada e sair toda bonitinha de lá. Certo? Então agora vamos para a segunda experiência. A segunda experiência seria a minha, viajar. Quanto que a gente gasta para ir viajar? Gente, viajar gasta muito, não é muito difícil? Não, não é. Tudo depende do seu planejamento, do seu custo, do que você gasta, do que você não gasta e aonde você está comprando. Existem vários sites super legais. Um deles é a Azarpo, eu recomendo muito, eu uso e já fui nos hotéis que tem cadastrado lá e não me arrependi até agora, graças a Deus. Mas, por exemplo, vai sair um vídeo no YouTube semana que vem sobre o Refúgio do Corsário, que foi uma praia que a gente foi lá em Ubatuba. Um final de semana lá está custando R$ 326,00 hoje, dia 23 de setembro. 23? Deixa eu ver que dia que é hoje. 24 de setembro de 2018. Então, se você entrar no Azarpo, vai ter lá a promoção de R$ 324,00 um final de semana num quarto simples com café da manhã. Então, se a gente fizer a conta, 3 meses de manicure, você vai viajar um final de semana para a praia. E aí, o que compensa pra você? Qual é a sua escolha? São aqueles, nem sei quanto tempo leva pra fazer uma manicure, sei lá, 40 minutos, 4 vezes por mês, ou você prefere um final de semana a cada 3 meses. Aí, são escolhas que você tem que fazer. O que te dá mais prazer? Qual a energia que você vai gastar para juntar esse dinheiro e viver essa experiência? Quanto vale tudo isso? Qual a sua escolha? Qual a sua preferência? No meu caso, eu prefiro um final de semana com a família. Mas você pode muito bem querer a manicure. Não tem problema. O importante é você ter foco aonde você está gastando o seu dinheiro pra você ter o dinheiro pra ir pra sua meta. Se a sua meta é ter a sua unha bonita, porque você precisa do seu trabalho, etc. Tudo bem. Se a sua meta é curtir a família no final de semana, no final de semana na praia, tudo bem. É só você planejar aonde você vai querer estar. É onde você vai querer gastar a sua energia pra chegar no seu objetivo. Então, a gente fica por aqui com mais um devaneio sobre planejamento. E assiste os outros vídeos que tá bem legal também. E tem dicas de passeios no YouTube se a sua meta for viajar. Tem bastante coisa lá. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.